Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo pro nosso canal Gisa Costa da Dica E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá meu brechó nesse momento E vou mostrar por cima, assim, algumas peças que eu tenho, tá? Que eu vou vender, gente, a 5 reais, tá? Pra me desfazer logo, tá? Não porque são peças ruins, que não vale a pena São peças, gente, que já tão aqui e eu quero renovar o estoque, tá? Até porque, como você sabe, eu gravo tudo nos vídeos, eu vendo pelos vídeos, então eu preciso de novidade sempre, né? Então, eu tenho que estar sempre com novidade pra estar gravando os vídeos E trazendo conteúdo pro canal, por isso que eu tô vendendo barato, tá, gente? É o único motivo, tá bom? Até porque não é aberto ao público Então eu só vendo pela internet mesmo Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Tô aqui dentro porque eu tava separando uma sacola de roupas masculina, gente, pra doar Tô com um bichinho aqui Porque pegou fogo numa casa próxima aqui E eu reservei umas roupas masculinas tamanhos grandes que eu tenho, que eu não vendi Então eu vou doar, tá? E vou mostrar pra vocês como é que tá Meu Deus, gente, dá uma preguiça só de olhar pra esse brechó Eu pintei as paredes, né? Fiz alguma coisa Mas falta botar no lugar a pior parte É a bagunça que tá isso aqui, gente Separei essa sacola aqui pra doar Isso aqui eu tenho que botar fora Essa bermuda tá rasgada Tirei tudo dos cabides, ó Porque eu pintei, né? Ó, pra quem conhecia antes era uma cor creme Era essa cor aqui, gente, ó Agora eu pintei de cinza Porque eu aproveitei a tinta que foi pintada na minha casa, tá? Eu pintei essa parede também Tava assim no reboco cru, né? Então eu pintei também Pretendo botar uma cortina aqui, tá, gente? Então É isso aí Ó, deixa eu mostrar esse calçado aqui Que eu acho tão bonito, gente Eu não vendi ele, ó Sana bela, ó Esse aqui é um 35, olha que bonito Botei meu quadro, eu preciso organizar, tá, gente? Porque tá tudo assim, ó Aqui são brinquedos pra doar também Olha essa boneca Ai, a minha sobrinha ganhou e não quis, gente A boneca, eu deixei aqui pra me doar pras crianças Então aqui tem muita coisa Essa caixa aqui, gente A pessoa tá pra me depositar faz dois meses, tá? Tenho que falar com ela Pra ver se realmente ela vai ficar Senão vou ter que tirar pra vender Tá bem difícil, gente Bagunça, bagunça, ó Olha a Gigi Dá um oi aí, Gigi Tá meio escuro aqui Pintei essa parede aqui também, ó Ficou feio, né, gente? Porque essa parede foi bem mal feita Mas tá valendo Aqui tem algumas coisas no cabide, ó Essas camisão, assim, ó Deixa eu ver se eu penduro em algum lugar Pra mostrar pra vocês, gente Pera aí Vamos fazer uma coisinha Que dê pra vocês visualizar bem Tipo assim, ó Ai, essas camisas, assim Tudo que eu quero vender por cinco reais, ó, gente Só pra, né, me desfazer Essa aqui veste G, tá? Depois eu tenho assim, ó Ai, deixa eu pegar aqui Meu Deus Pera aí, gente Depois eu tenho assim, ó Que é uma Uma camisa mais longa, né? O que eu acho bonito nessa blusa, gente É os botões, ó Eu acho muito bonito esses botões que ela tem, tá? É aquela camisa, blusa Pra quem gosta de ir pra igreja, né, ó Usar uma coisa mais longa E aqui tem sainhas Também Essa aqui é da borda barroca Tudo a cinco reais, tá, gente? A peça Borda barroca Essa saia aqui é bonita, gente Pra te usar no inverno Com uma meia calça, uma bota E um blazer, tá? Acho que fica bem bacana Aqui tem saia jeans Até já mostrei essas peças, gente É que o pessoal, gente Às vezes eles querem Mas daí não é aquela coisa de Não deposita, né? Fica só no querer, né? E eu gosto de gente objetiva, gente Ai, cara Tô apanhando aqui, gente Pra pegar as saias Essas aqui praticamente Eu já mostrei pra vocês Essas aqui eu acho Umas saias bonita Pra quem sabe montar look, ó Tipo colegial Tô sem... Tô com a luz apagada Isso tá meio escuro, ó Então eu vou ter que entrar aqui Botar tudo isso aqui no cabide Mas eu vou renovar as do cabide também Botar outras peças no cabide, sabe? Tem saia, assim, ó Tudo cinco reais, tá? Esse aqui é um vestidinho Não sei se vai dar pra ver bem, gente Pera aí Eu sei que vocês gostam de olhar bem a peça, né? Esse aqui é um vestidinho, ó Tem manguinha Pra quem veste pé, tá? Vestidinho bem comportado, ó Pra quem veste pé Cinco reais, gente Esse aqui é um vestido Que até eu já botei na Gigi uma vez Que ele é um vestidinho pé também, ó Nesse tecido Eu acho ele bem bonito, gente Ele tem um caimento bem legal no corpo Só que eu acho que ele veste só pé Isso aqui é um ruim, né? Aqui tem uma saia social também, ó É um vídeo mais aleatório, assim, ó Essa sainha social, ó Risca de Giz, tá? Uma saia que veste aí até um 40, 42 Aí tem calças também, ó Já gravei pra vocês algumas coisas Tem essa saia que é da Carmin Tá? Eu acho que ela veste um pé também O problema é esse, né, gente? Eu tô com muita roupa pequena, ó Uma roupa, uma sainha longa Aí aqui tem mais Eu vou tirar algumas coisas aqui Deixa eu ver se eu consigo calçado Pra mostrar pra vocês, gente Porque calçado Eu tenho um monte também, ó Eu tô aqui rodeando, rodeando Tenho esse aqui, ó Também vou vender a 5, ó Tá? Da Comfort Não, da Ramarinho, ó Tá? Tamanho 35 Tem um chinelinho preto aqui, ó Tirar o pó, gente Eu não quero mais muito calçado Que se dá só pra juntar 37 da Petit de Oli, ó Chinelinho da Petit de Oli, ó Que bonitinho Só tem que tirar o pó Eu tenho essa botinha assim, ó De inverno Falta só colocar um botão aqui Nem sei se eu vou vender essa bota, gente Sério Só quem quiser Tá vendo baratinho 5 pila Tem calçados assim Aliás, esse aqui Eu até vou doar A moça acabou de me responder Porque eu perguntei o número do Do pessoal lá Que precisa de doação Que pegou fogo na casa Esse aqui é um 42, ó Esse aqui Eu já vou colocar ali pra doar, gente Cadê o outro pé dele? Na verdade eu tenho dois Agora eu tenho que procurar Tá aqui, ó Aí eu vou colocar junto Na sacola E já vou doar, né Não vou vender Masculino Eu tenho que lavar esse tapete também A gente tá no chão Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer aqui Aqui tem calçado, gente Que eu quero tirar, sabe? Ai, tipo esse aqui Eu quero tirar Faz tempo que eu tenho Muita coisa, gente Deixa eu ver que tamanho Esse tênis aqui Ó, pegou mofo, ó 38 Pegou mofo Porque umedece, né? Botinha Tem que passar pasta Ai, calçado Eu não gosto de trabalhar com calçado Vou ser bem sincera com vocês, gente Eu preciso trabalhar com roupa Deixa eu ver Olha aqui Ah, esse aqui não Esse aqui é coisa infantil Pra doar também É mais um vídeo pra vocês verem como que tá aqui, tá, gente? Que eu preciso arrumar Qual é a minha situação Por isso que eu não tô gravando assim pra vocês Sabe? Aqui no espaço Esse aqui também eu vou doar É 41 que ela falou, né? Esse aqui vai ficar grande Mas Já que a pessoa tá precisando, né? Já ajuda, né, gente? Ó Tudo isso aqui, gente É calçado, ó Que eu tenho que sentar E olhar, tá? Tem até uma bota aqui, ó Da Coca-Cola Eu acho que essa aqui é um 38 Mas eu vou doar também, gente Né? Vai que serve Masculino Tem botinhas assim de Infantil de criança, ó Ai, peguei esse trem Sandalho aqui, gente Olha que coisa feia da Melissa Eu acho feio Tamanho Acho que é um 34, gente Eu não vendi porque é muito pequena Cadê o outro pé do sapato, gente? Ai, meu pai É assim, gente Realidade, ó Tem que organizar tudo Olha esse sandália Eu acho bonita Essa aqui eu acho bonita, ó No couro Esse aqui é um 36 Tô procurando O calçado O pé do sapato, gente Ai Bom, gente Eu não vou Eu vou arrumar aqui Vou dar uma arrumada aqui, gente Tirar Eu vou tirar muita coisa, gente Que eu não uso Que eu não quero vender mais Sabe? Por isso que eu tô doando Algumas coisas, gente Não é tudo, mas eu tô doando Eu tô procurando Os pés do sapato masculino ali, gente Por isso que eu tô doando Muita coisa, gente Porque é egoísmo A gente ficar com coisa Que não sai Coisa que não vai vender E ficar E ficar E ficar E ficar Não é isso que eu quero, sabe? A minha proposta, gente É sempre renovar É sempre estar colocando Coisas novas aqui dentro Diferente, entendeu? Até mesmo porque eu preciso De conteúdo A moça que vai buscar doação Tá falando comigo, gente Por isso que tá pitando Então, gente É um videozinho bem curto Só pra vocês verem Como é que tá aqui Tá bem bagunçado Vou arrumar Vou me organizar, tá? Pra mostrar garimpos Pra vocês também Vou sair garimpar essa semana Se Deus quiser Ver se eu consigo Agora é feriado, né? Então tá bem difícil Carnaval Vou ter obra aqui em casa Eu não vou poder sair também Pra não deixar as crianças sozinhas Porque vão estar com uma pessoa estranha Dentro de casa Essa semana vai ser bem complicadinha Mas eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Não garanto que eu vou tentar Gravar garimpos Que eu vou conseguir gravar garimpos Tô até com sono Meu pai amado Então é isso, gente Eu vou procurar o pé de sapato aqui Pra moça vir buscar Deixa muito like Se inscreve no meu canal, gente Visualiza os meus outros vídeos, gente Porque tem muito vídeo aqui Tá? Dá um prestigia aí Compartilha meus vídeos, gente Pra me ajudar Isso é muito bacana Aí eu tenho que passar Valor pra cliente também Tipo, eu tenho que pegar a caixa dela Somar quanto que deu E passar pra ela, tá? Então tem isso pra fazer ainda hoje Tá? Beijo pra vocês Fiquem com Deus E essa é minha rotina